Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje estamos aqui pra gravar o primeiro vídeo de Throne Ring Blade Simulator, não sei como é que se fala isso Mas pra mim é assim que se fala, tá? Pronto e acabou, ferre-se Estou aqui com meu amigo Enzulino, Patolino, Enzulino Ele vai me dar uns pets aqui pra me ajudar, entendeu? Porque tipo assim, eu já joguei esse jogo Mas não é que tipo assim, eu joguei pra... Meu Deus, meu Deus, meu Eu não joguei esse jogo pra farmar, eu jogava assim, só pra entrar mesmo, usar um código e pronto E tipo, mano, olha o que o cara me deu Olha o que o cara me deu Equipar e equipar Cadê ele? Ah, ele só me deu dois mesmo, eu tô ficando maluco Meu Deus Meu Deus do céu Gente, tipo assim, eu já peguei os baús também e tal Já matei um boss uma vez, se eu não me engano, né? Nem eu sei mais Tipo assim, eu nunca joguei por jogar mesmo Rank, compra com o quê? Calma aí, porque tipo, eu não sei jogar, ele vai ter que me ensinar a jogar Porque eu não sei, e realmente eu não sei Porque ele que me chamou pra jogar esse jogo, então ele se vira e me ensina Porque eu nunca tinha jogado esse jogo, aí ele que me chamou agora pra mim... Coisa, onde compra? Pra eu me jogar junto com ele e gravar Como eu não sei jogar, aí ele que me chamou pra gravar, ele vai ter que me ensinar Quando você vende Vender Vendi Ah Meu Deus Eu tava na loja, ele fala quando você vende Aí eu vendo, ele diz que é na loja Rank, pronto, comprei Agora vamos pegar uma moeda e subir de rank Cadê o pet? Que susto Eu já ia falar, cadê os pets, menino? Pode estar aqui, tá de boa Deixa eu pegar aqui as moedinhas pra... Já o pad rank Mano, que massa, não tô precisando fazer nada Só estou pegando as moedinhas pra upar de rank Pegar mais a, uma última Só mais uma Só mais uma Eu saio aqui pro 2 Não Mano, eu vou sair desse jogo Eu vou sair do jogo Não, eu não vou não, porque... Mano, se ele me matar mais uma vez, eu saio do jogo, na moral Né, pra não xingar aqui Porque eu não quero xingar Aí, tipo assim Porque xingar não é apropriado Não se pode xingar, entendeu? Não pode xingar Não se pode xingar Não pode Olha o que eu estou falando Não pode Eu vou pegar aqui essa moedinha Vou dar upgrade Upgrade, tá? Tem que dar upgrade sempre Upgrade Vender o brigade Vou vender o brigade Pronto Pronto, meu Deus Já dá pra upar de rank já Demais, eu acho Calma aí Eu acho que eu sou meio burro Não, não sou burro não Tô certo Mano, eu saio aqui pro 2 Ele nem entendeu que eu sou Equipo 2, não? Porque tipo assim Eu sou equipo 2 Ele quer me dar mais pet Gente Aqui, ó Podem lá seguir ele E mandar amizade pra ele Que ele não vai aceitar Insulino Dezenove Setenta e dois Nove Eu podia falar Sete e vinte e nove Mas tudo bem Não morre não Eu vou Vou desaceitar aqui Porque não foi nem ele Eu achei que tinha sido ele É desaceitar Desaceitar Parabéns Aí, pessoal Primeira vez eu estou jogando aqui, tá? Deixa eu ver quantos minutos de vídeo Já tem quatro minutos Eu não fiz nada nesse jogo ainda Não fiz nada nesse jogo ainda Nada nesse jogo ainda Calma aí, cadê? Eu já comprei espada E já comprei energia E o dinheiro Alguma coisa está errada aqui Gente, cadê os pets? Tipo assim Não era pra me dar Um quadrilhão Meu Deus Pelo jeito eu já vi Que eu vou passar ele Vou ultrapassar Só que não Que não é nem possível Ultrapassar ele Aqui Já compra tudo Com esse dinheiro Comprar tudo Comprar tudo Porque esse dinheiro é muito bom Já dá pra comprar Aí agora a gente já vende Já compra mais um Mano Olha isso Eu vou comprar todos os ranks Só que não Mas desse jeito Eu vou chegar longe Eu vou comprar bastante rank É que eu não sei jogar esse jogo Mas talvez tenha uns ranks Que seja só no início Então se for isso Eu vou comprar todos Pelo jeito É que eu não sei Não entendo Não sei de nada Nada mesmo Como é que funciona esse jogo Calma aí Já comprei Pera aí Alguma coisa tá errada Vender Energia Mano Eu arrotei aqui agora Tipo assim Aí Né Mano Eu não tô entendendo mais nada Onde é que eu tô Onde é Que eu estou Tô perdido já Tô perdido já Meu Deus Eu tô perdido Tipo assim Eu já não sei Mas o que é que eu tô fazendo Nesse jogo Só tô vendendo Comprando rank Vendendo Comprando rank Porque É a única coisa Que eu tô fazendo Nesse jogo Aí como ele já Me deu os patch Né Eu só tô subindo Ah Pode comprar mais uma Gordinha aqui Pra patch Corre Eu tenho que Coisar os rank Rápido Super rápido Mais rápido Possível E tipo assim Eu tô tentando fazer De tudo Pra não Falar em cima Do microfone Mas falar perto Porque se eu falar em cima Vai ficar igual O Luan Gameplay Luan Gameplay Tá fazendo mais Luan Gameplay Pra vocês Né Então a gente tem que tomar cuidado Pra não ficar Fala aí galerinha Eu quero alguém Precioso Mais alguém Preciso Pra vocês Tipo assim Foi uma merda Soprando Igual a Cora A Cora Pronto pessoal Eu já tirei O microfone Porque Eu quero o máximo De qualidade Pra vocês Não quero que vocês Fiquem escutando Eu falando No microfone Microfone Vou subir Já vou ter que subir Pessoal Vou comprar aqui Pulos Pronto Comprei todos Dessa ilha Vai Eu ia falar Vai ser possível Que eu tenho que subir Não Eu ia falar Vai ser possível Eu vou ter que subir Mas não é bem assim Que eu queria falar Eu queria falar Vai Ah não sei não Gente Eu tô me perdendo Aqui Tô subindo As ilhas Com 5 jumps Ué Eu escrevi normal Mano Tu não entende Mano Esquece Eu ia falar Mano Tu não entende Mas tudo bem É porque As vezes acontece Né Da gente falar E misturar Com outra palavra E acabar Dando tags Tipo isso Tipo uma palavra Misturada com outra Da tags Aí eu falo Essa palavra Separada Vai normal Se Roblox É tipo assim Uma bagunça Por completo Né Essas hashtags Ele acha que A ajuda Só atrapalha Porque mano O que é que tem a ver Sair Olha isso Sair Mano O que é que tem Porque a pessoa Não pode falar Sair Tipo Sair A pessoa pode falar Aí Tipo A pessoa Tem que falar Errado Porque não pode Falar Certo A pessoa quer Falar Eu quero Sair Eu 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 Vou Sair Ou Eu tenho Que sair Não pode Falar Porque o jogo Não deixa O jogo Dá tags Infelizmente Não é E já vamos Comprar os Máximos de pulo Que a gente Pode Comprar tudo Aqui Logo Eu já Tô aqui Numa raiva Já Desse jogo Mentira Eu não tô Com raiva Não Mas tudo bem Já comprar O rank Bonita Gente Esquece É porque Eu ia cantar Uma música Tá Mas Esquece Espera Quando Opa rank Não Perde ilha Mano Eu dei O rank Não perdi Ilha WTF Mano Esse vídeo Vai fazer Mano Eu xinguei Tá Só que em inglês Sem querer Meu Deus Socorro Pai eterno E outros Vai coisar Meu vídeo É Fala pessoal Espia Galera Foi esse o vídeo Já está Acabando Já está Acabando o vídeo Porque ele está Muito grande Então tenho que Acabar com o vídeo Agora Espero que tenham Gostado Se você gostou Se inscreve No canal Deixa seu like E tchau Esperar um pouquinho Para dar 10 minutos Eu não ganho dinheiro Nenhum Mas Por que não Deixar dar 10 minutos Se falta pouco Fiquem com a minha voz Aveludada Só que não Eu não sou muito idiota Deixa like Se inscreve Se você gostou Do vídeo E tchau